Os membros do Conselho de Administração da Galpo que estão nesta audição e gostaria de abordar aqui, nestes minutos, alguns pontos. Começando até por dizer que as matérias ambientais que aqui têm sido colocadas a propósito deste mesmo tema, mas não são objetivamente o que uma cortina de fumo para esconder outros interesses. No âmbito da descarbonização, encerrar esta refinaria não terá impacto na descarbonização, porque estamos aqui a falar de uma deslocalização da produção, não estamos a falar de mais nada. E, aliás, pode até ter um efeito perverso e inverso pelo facto de se criarem novas necessidades também de transporte pesado de mercadorias para o abastecimento da região. A transição energética de que tanto se tem falado não é um processo que se conclua em 2021. E durante largos anos os combustíveis fósseis continuarão a ter um papel também na economia. E o encerramento precipitado da refinaria vai obrigar o país a conviver muitos anos com a utilização massiva de produtos refinados e menos uma refinaria para produzir. E, aliás, era importante saber como é que o Conselho de Administração da GAL pretende resolver a situação de, se a refinaria de Sines tiver que parar por qualquer motivo, nem que seja pela sua manutenção, de ficarmos sem qualquer outra refinaria que possa abastecer o país, e se nessa altura, então, é o recurso à importação, aliás, passarmos a importar aquilo que neste momento estamos a produzir no nosso país. Fica o país com uma única refinaria, o que nos deixa em maior situação de dependência externa. Lembrando aqui, e com certeza que saberão, que o aeroporto do Porto é abastecido através de um pipeline com origem na refinaria de Matosinhos, e que está também um pipeline da Repsol na fronteira portuguesa preparado para abastecer a região norte, se se concretizar este objetivo do encerramento da refinaria em Matosinhos. Naturalmente, que além de todos estes impactos, há um impacto que é absolutamente brutal, que é o impacto na vida de 1.500 trabalhadores, das suas famílias, que têm os seus postos de trabalho ameaçados, que têm o desemprego no seu horizonte, de forma absolutamente inaceitável, e que esta é uma posição que o PCP naturalmente não acompanha, já o manifestamos. Aliás, a própria Galp tem assumido, reiteradamente, ao longo dos anos, que produz e que fornece energia de forma responsável, protegendo o ambiente, as pessoas e os ativos, que têm um compromisso assumido na política de saúde, segurança e também do ambiente, e o que se coloca aqui é o que é que mudou em relação a esta posição que a Galp tem assumido continuadamente sobre a sua forma responsável e o compromisso com o ambiente que tem assumido e que protege o ambiente, também na execução da sua atividade. Afinal, o que é que mudou perante estas declarações? E há aqui também algo que nós não podemos deixar de colocar, porque, ao mesmo tempo que tudo isto se desenrolava, há uma demissão na Galp que nós não podemos aqui deixar de questionar o Conselho de Administração, sendo que o Presidente da Comissão Executiva, aliás, do Porto, apresentou a sua demissão de acordo com notícias que são públicas e nós temos também que perguntar ao Conselho de Administração da Galp se estes são dois assuntos que estão relacionados. Obrigada.